Olá! Olá, pessoal! Os melhores momentos 55 está no ar. E aí, Nath, qual é a programação dessa semana? Então, Lucas, na edição desta semana a gente vê o trabalho de conclusão de curso Música, Terapia e Autismo, Lado a Lado para o Bem, o quadro Biografias com a artista Bia Bedrã e o programa de Direito sobre o Estatuto da Cidade. Vem assistir com a gente! Música, Terapia e Autismo, Lado a Lado para o Bem Os efeitos da música podem ser os mais diversos. No documentário Música, Terapia e Autismo, Lado a Lado para o Bem você poderá acompanhar o tratamento de pacientes que utilizam a música como forma de terapia. Emoçantes com o trabalho de conclusão de curso do estudante Rodrigo Arantes São lindos os trabalhos, são lindos os relatos de crianças, de pessoas que estão isoladas com um grau severo de autismo, né? E que chega um instrumento, chega uma voz humana, chega um violão chega um batimento, chega um ruído de cadeira e aquela pessoa, através de um vocabulário não verbal ela se comunica. Bia Bedrã é a Artista da Semana no quadro Biografia Conheça mais sobre a compositora, cantora e educadora musical que usa o seu talento para passar mensagens divertidas para o público infantil Música, Terapia e Autismo, Lado a 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 Lado Eu era uma jovem compositora, né? Menina, mirim mas que fazia música de amor, fazia samba, fazia música de protesto Estabelecendo normas de ordem pública e interesse social, o Estatuto da Cidade é o tema do Programa de Direito dessa semana A estudante de Direito Yasmina Saboia convida o doutor em Direito da Cidade, Eduardo Domingues, para falar sobre os maiores desafios de se viver em uma metrópole Eu queria que você me definisse um pouco o que é o Estatuto da Cidade e o que ele vem buscar resolver Bem, o Estatuto da Cidade foi uma lei aprovada, a Lei 10.257, aprovada em 2001 Que busca uma lógica de organizar um planejamento das cidades Então as cidades, para o seu crescimento urbano, para o desenvolvimento da qualidade de vida no espaço urbano Ela tem mecanismos de planejamento e também de intervenção na propriedade privada, na ordem urbanística E para ficar por dentro das novidades que rolam aqui na TV Faixa, é só se inscrever em nossos canais no Youtube e no Vimeo Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram Até mais! Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!